ilha de aquário san andrés colômbia aquário natural as águas apresentam diversas tonalidades entre o azul e o verde e são muito transparentes tem bastante vida marinha, bastante peixe. Vou caminhar até onde está Jerusalém, vamos ver se a gente encontra algum cardume no meio do caminho. Olha meus pés, tem uma variedade de peixes enorme. Aqui tem uma barreira de corais, vou subir, 2 e 5. Estou fazendo um filme aqui. Olha o cardume aqui na minha frente. Vem G, estão aqui. Vem aqui que eu estou filmando. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha o meu pé e onde é que tem um peixe aqui. Olha o pant Ruby. Obrigado.